E o ingrediente principal hoje vai ser camarão, meio pequeno de camarão descongelado, temperar com sal, reservar, levar uma frigideira ao lume, 100 caramas de margarina e um fio de azeite. Deixo derreter a margarina, enquanto a margarina está a derreter, vou amassar 3 dentes de alho, com casca e tudo, e junto à frigideira, um limão, corto metade em gomos para decorar e vou usar o sumo da outra metade para juntar aos camarões. Vou usar também duas malaguetas secas, partir, quando o gordura começar a ferver, junte o camarão, adicione também uma pitadinha de pimenta cayenne, quando o camarão já estiver todo rosadinho, retire-o de novo para o alaguedar, deixando ficar os alhos e as malaguetas. Arrechente mais ou menos 100 ml de cerveja, espreme o sumo de limão e deixe ferver para evaporar o álcool da cerveja e reduzir o molho. Volte a juntar os camarões, comece de novo, apague o lume, está na hora de empratar. Regamos com o molho que fizemos e decoramos com um jogão de limão, camarão frito com molho picante.